O governador Mauro Mendes recebeu nesta sexta-feira a visita da atleta olímpica Fabiana Müller. Ela é campeã mundial, pan-americana e recordista brasileira e sul-americana do Salto com Vara e vai participar do Troféu Brasil de Atletismo. A competição tem incentivo do governo do estado por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e será realizada pela primeira vez em Mato Grosso. Nós teremos aí os melhores atletas, o atletismo brasileiro vem passando por uma fase muito importante nós temos campeões mundiais, medalhistas olímpicos e isso é uma honra para a gente principalmente porque a gente usa e quer trabalhar bastante a pedagogia do exemplo nós queremos trazer esses heróis para cá com esses grandes resultados para dizer para o nosso povo e os nossos atletas que é possível chegar nesse nível. A competição mais importante dos atletas brasileiros é onde eles vão estar buscando boas marcas para conseguir se classificar para o campeonato mundial, campeonato sul-americano, para as olimpíadas do próximo ano e sendo uma cidade que nunca teve, acho que é ainda mais empolgante para os atletas porque vai ter um público diferente, é uma pista boa para competir e um clima bom também. O governador Mauro Mendes ressaltou que Mato Grosso está com grandes expectativas para a realização dessa competição e fez o convite à população. Teremos aqui os principais atletas do atletismo nacional competindo nesta, que é a mais importante prova desta modalidade. Teremos atletas batogrossenses, grandes campeões que já tem aí destaque no cenário internacional, medalhistas nas diversas categorias e todos estão convidados para comparecer ali, acompanhar todas as provas às finais e no dia 6 às 18 horas será a abertura e na sequência todas as demais modalidades. Tchau, tchau.